O Gabriel, reseta a missão, não é? Lógico que reseta, né? Mano, reseta. Nossa, meu Deus. De novo lá? Não, mas os pergaminhos que já estavam completos. Não sai? Não sai? Mano, não resetou, não. Aí, ó. Falei? Tá vendo? Ainda sou criticado. Caralho, Carlão. Parabéns, hein, Carlão. Nossa. Volta aqui no acumulador de ouro, então. A gente só perdeu o estado de emissário, mas isso aí é... Aqui consegue de novo. Volta aqui na mesinha. E aí, ó. Eu acho que é a esquerda ou a direita. Aí, tá vendo? Segura. E aí? E aí, ó. Volta aqui, Carlinhos. Desce. uns barril aqui para você pegar as coisas porque é seu inventário tá vendo você tem 10 bala de espanhão e daqui desse algum corno me atirando e aí o Gabriel mano que eu te dou uma fuga olha e vai te ver ó quando você tá com o bacanho assim aqui ó que dá para usar aí você carrega e e aí aqui ó tem banana aqui para você curar a sua vida e aí e aí e aí e aí aqui ó aqui é a madeira O que mais vai ter é barco furado, balde e tudo, errando o caminho, por isso que agora demora a suspensão, tá bom? Eu vou lá pegar o lanche, tá? Então não enche o saco da minha namorada não, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. A direita, Gabriel. Tá bom, tá bom. Será que atravessa? Através. Tá bom. 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 Tá bom bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Em toda a internet n'a data da Rafaia. Tem uman green. Que corraba tambémengela da Strike或者 de novo pra ver 척 지� countless Júlio e o Júlio junto com o barco não? Será velho? Desce, marcou o teu poste lá? Aí Ana, olha Tredo Assassina, aperta a E para pegar Estou dando o bicho para ela ver Vou matar Que isso É igual o Carlão Não tem como É na Gardenão É É É lá naquela ilha da frente Ela fica do lado do vulcão Isso que é Já vou parar reto aqui Que se começar a explodir tudo Nós já sai retão Vamos lá 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 Que eu vou pôr o nome dela Descubrir Eu vou por o nome dela de Sandra É da esquerda aqui, carmão? Essa é, ele aqui, da esquerda Olha lá, a coisinha, a bússola já tá ficando meia louca, desce, desce um pouco, desce. É, pode descer, pode descer, você tá com a, é, aqui, aperta espaço, peguei, pegou, não, é a outra, é a outra, não, uma dourada. Segura aqui, aperta espaço, tem a bússola lá de cima, foi, aí, essa aí, tem que ficar olhando nela, pra onde ela apontar você vai. A chave tem que ficar retinha pra cima. Lá em cima dela. Tchau. ae é só tem um bitela aqui em baixo Eita porra Ele sabe nadar Acho que é até um certo ponto sim Nossa Porra Tomei uma marretada aqui também Tem bala aí, Dersa? Tem Atira aqui embaixo Aqui, aqui Não dá pra sair com ele na espada não Tá aí embaixo o tesouro? Tá Agora tem que parar de Deixar as pessoas no barco Ai, tô voando Ó, tem duas joias aqui, se vocês quiserem descer aqui Tá, peraí, só fumei aqui Ah, porra Ó, o bicho aqui Nossa, doei Nossa senhora Dois vidas Fui, isso até uma só Pegou? Pegou Meu Deus O que tem para pegar lá? Ah, nada, Dersa Nossa, o bicho Acabou a bala Fodeu Corre Não dá uma, tá? Não, na espada não Tem um tesouro aqui, mano Opa, voaram aí Mano, eu tenho comida aqui, se você vai morrendo Peguei mais uma parte do mapa também Nossa, tá caindo os bagulhos, Gabriel Fudeu Vambora, vambora Vena, vena as pra você Vamos lá Ah, vambora Vi Vamos lá eu acho que tá no será que tá nessa ilha ainda? tá apontando pra cá? outro você consegue ir com o barco lá na outra? não sigo vai no lá que eu vou pular aqui tá vai seguindo aí a bússena tem pirata aí, o fantasma tem pirata aí tem pirata aí tem pirata aí tem pirata aí não, tem que... pra ficar mais preciso segura o botão direito aí não é aqui não é na outra ilha mesmo tem pirata aí tem pirata aí tem pirata aí não, não, filho, tá bom, tentado não, não é? tem pirata aí tem pirata aí Ah, caralho, tranquilo, eu não vou gravar Onde você está? Eu estou na de lá atrás Ah Amanhã eu vou direto para o Rodrigo ou não vai passar no Gabriel primeiro? Você quer passar no Gabriel mesmo? Ah, não queria não, velho Tem certeza Então foi umas três e meia, quatro horas saindo daqui Ah, então eu vou ir direto lá Acho que naquela ilha é pequena mesmo, Gabriel Arga vela, arga vela Não mando nada Mas eu vou estar no ranch lá, se você quiser posso lá para nós juntos É o caminho mesmo Então eu vou ir direto na ropuração Se você não gostar eu Tá Tem dois barcos atrás de nós E aí, Derso? Rapaz Tá tremendo o negócio? Não É lá para frente, hein É na próxima ilha Ó, aqui ó Tá vendo? Pô, tem onde usar Tem de ação que eu acho aqui Mas quando estiver tremendo É porque tem que acabar Nossa senhora, que veio para caralho Eu nem desce Nossa, tem uma bala dentro Nossa, tem uma bala dentro Nossa, tem uma bala dentro Não, eu achei que não Tá tudo perdido aqui Certeza? Tá debaixo Vou dar a ponta no lugar diferente A ponta da voz A gente Olha aí Vai logo Pô, tem um bagulho brilhando lá, Carlão Que que é será? Será que é aquele arpão do... Eu acho que é aquele cajado, né? É cajado Vem, Derso Pô, mano, esperando a sereia Não, eu tô parado Oh, meu Deus Olha, eu tô vendo uma baleia nadando aqui Sua mãe tá no jogo agora? Ah, não É o Derso Olha Olha como é que o barco fica pesado Carlão do céu Por isso que nós afunda rápido, velho É, por isso Agora já explicado, velho Nem antes tu já tá afundando mais Aquela lá, vou te falar, hein, velho Explodi legal Aquela ali é braba, velho Pocavela, descerai, minha, doce É, por isso É, por isso É, por isso Lá, muita coisa Que é a camada, velho Vai, Carlão! A da vez está levantada pra caralho. Olha os barril e os gramas. Não era o barril, não. Carlão, você está moscando, desgraçado? Vamos! Se você não fizer ela, né? Não, mas você sabe de onde está batendo. É isso, rapaziada. Olha o tamanho da pedra que o Gabriel não consegue desviar. Meu Deus do céu! Cala a boca! Tá vendo, Bocudo? Quem bateu aqui? Ah, respeita! Nem era naquela ilha ali, tá vendo? Eles ficam meio acelerando, velho. Eu vou passar o barril. Se você não confita, eu vou passar. Vou bater nos dois lados. Ders, fome essa vela, Ders. Pelo amor de Deus. Vem, vai bater. Não vai. Solta a âncora, Carlão! Onde que tem âncora? Ali, ali na frente. Ai, meu Deus. Isso aqui? Não, ali a dação é pegada. É, pelo menos aí parou, né? É. Mas tem que olhar o navio, já está apurado, hein? Estou arrumando, já. Cabrinho está arrumando. É o... Carrega só a arma lá no barco. Ali, não explica. Oi, quem estava saindo aqui? Não, sai daí! Deve que me vir. É aqui mesmo? Aqui mesmo. Vai daqui mesmo, velho. É aqui mesmo, velho. Vai daqui pra cima, velho. Achei! Tem mais coisa aí? ó tem dois mais de marco pegar aqui e mais de marco e dedão não tem nada né é é é é E aí E aí E aí E aí Não tem melhor uma dica no E aí E aí E aí Beleza, não tem que achar Ou, vamos lá O Carlão Não é, o Carlão É, não Dá um zoom no mapa ali pra mim Já carregou já dá um zoom no mapa aqui para mim não precisa não precisando já tá é e aí e aí e aí e aí o meu eu morrendo tira água, tira água você tá conectando? eu vou conectar aqui o que você fez Gerson? meu irmão, é o vulcão bora, bora, bora bora, bora bora, bora vai que eu vou atirar na água aqui pode usar o vulcão esse, deram bora 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 tomaram o cu desse vulcão, velho toda vez essa putaria do caralho bora 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 é cicho Longe, Gil Olha o tamanho daquela pedra, moleque Longe, 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 Longe Longe, 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 Longe Gabriel, sua maletaca está queimada Ué Pegou fogo na bicha Tadinho, eu não tô vendo É aqui? Será aí? Não mano, nós tá longe ainda Tid ahs T metaboliza J reporter Pai T Hilta Tui 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 Que a bicha chega a estar envergada Haja madeira, hein, mano Nossa, já é 11 horas já, velho Eu quero ver que você não vai se fuder, velho Que hora que você entra Mas você já estava fazendo a missão já, velho Não interessa O bolo vai ser do que, né, Arca? O bolo vai ter seu bolo? Vai ter bolo Ah, então vai ser, né O bolo vai ter bolo, né, Arca? O bolo vai ter bolo O bolo vai ter bolo Olha os barrios O barrio apontou para você, lembra? Vamos ver o que vai ter O bolo vai ter bolo e é só uma vela aí Deus e vai que alguma coisa sobe na vela é a rampa, não solta a umbra não? não é ai ó, um lado aqui, oh meu deus do céu meu deus, não dá pra sentar não oh meu deus, aqui ó aqui ó ali você coisa aí você muda a direção e o outro que sobe tá bom tá bom, tá bom pra você, agora abaixa a vela eu vou recolher de trás lá ai que abaixa ação e levanta ação ai é no S aperta a S você tá fazendo a rampa também a vela vem de cima ai ó aperta a S passa ai, oh meu deus do céu vai pra gente vai pra gente sobe tudo, sobe tudo sobe tudo E aí 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 Beleza onde que nós estado assim O negócio Ai Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho E aí Nossa, o vulcão está disparando Fudeu, vamos vazar, vamos vazar Irmão, esse barco afundar nós está fudindo Acha a parada aí Já sei mais ou menos onde está Eu estou bêbado Parabéns Nossa senhora Acachou já? Não dá não Tem coisa pra caralho aqui Pegou tudo aí? Vou te dar o parque Eu não consigo achar o que eu vou levar pra cima Eu estou perci o dado Se for, eu vou botar o barco aqui do lado Que é só uma escasseira de circulação Caralho Nossa, o barco está inteiro ainda Ali Eu acho que tudo bem enchido na minha cabeça Aqui Aqui Não é a melhor opção a esquerda desse barro, desse negócio aí O que é que ele está fudido? 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 Eu não sei que ele está fudido E aí Não sei se é só um pouco Ai que é que ele está fudido Achei, achei Nossa, o bicho azul aqui, rapaziada Fudeu Bicho azul aqui, rapaziada Fudeu Uh, tui Mano, tem um barco aqui, ó Tem um barco Aonde? de player, de player vamos arregaçar vamos ver alguém aqui onde eu estou alguém aqui tem 3 joias aqui velha estou pulando você pegou, qual que é a chave que eu pegou agora? eu estou presionando agora tem muita joia aqui velho é então vou levar para o navio já vou levando já nossa esse bairro não desenterra nem bora bora cadê o derek que não vem ajudar morri, não vou até agora esse barril não dá para colocar jai dentro dele não eita peraí pegou uma facada nossa mano estou tudo miado chegando tenta pegar um negócio aqui e ir direto para o navio que eu estou tudo miado que der a gente pega bota na caixa lá coloquei uma caixa e 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 agora agora tem que ver agora qual ilha que qual chave que é do que? nós não viu ainda mas mano eu vi lá no no canal que tem três tipos tem quatro? não é quatro figuras né e três tipos de 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 chave é a dourada de ouro a de pedra e a de prata quando a chave é de ouro os baús é mais é mais raro tá ligado? os baús dá mais dinheiro tem mais nada então? não dourada viado ó dourada? dourada a águia se empolera caverna eu vou ficar caverna luminosa tá é rapidão ó a gente abri a chave eu já tô de volta já tá nossa Derson agora não vai ter que no bairro mesmo tá fica aqui atrás e fica tá por que que você me abaixa a vela? o barco mirado para a ilha tem que ser mais rápido hein Gabriel velho velho vai ter que dar uma pesquisada no google aí como é que pesquisa? aonde que é a ilha da águia peraí o nome da ilha tem que achar o nome da ilha tem que achar mano ilha da águia é meu irmão não tô achando isso aqui não tem que achar aqui do mapa será? não no google não achei mano ilha da águia é é missão do cofre missão do cofre fazer missão do cofre ai já vale é é é é é é é é tem o nome da ilha na chave ou vagabundo? tem nada tem? que é a chave? aqui ó Eita, você é burro também, Derson. Nossa, você está achando que é só no Google que acha as coisas ou animal? Como é o nome? Fetcher Hest. Fetcher. Fetcher Hest. Fetcher Hest. Achei. Marquei. Nossa, olha o jipão do caralho. É bem atrás. Fetcher. Onde? Marquei, está lá em cima. Norte. Fechou aí? Uhum. Fetcher. Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? No Norte, pode ir? Pode baixar a vela? Pode. Fetcher. 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 O que é isso? Oi? O que é isso? Vamos lá! Nossa senhora! A merda desse vulcão, velho! Que Deus! Mas será que eu morrer aqui? Nossa! Olha o tamanho da pedra, Gabriel! Morrendo! Pega vento! Pega vento, Nelson! Hã? Pega vento para não vazar! Pega vento! Pega vento! Ah! Pega vento! Caiu aqui, né? Nossa senhora! Meu amigo! Apertei que estou acertando! Certo! Tchau! O que é? Apertei! Apertei! vai ok vai ok não Pagar o fogo Pocão, filho da puta, velho Mano, acertou em cima de milha Fica à esquerda aí, Ders Fica à esquerda Parece que está quase reto Fica à esquerda Fica à esquerda Atrás dessa ilhazinha aí Fica à esquerda Fica à esquerda Fica à esquerda Mano Fica à esquerda, não tem chegando nada Despertar C Corpo Certo Certo Fica à esquerda Monet esquerda dessa esquerda, eu fui esquerda mano, se eu fui esquerda, eu ia pegar o vulcão ali nós temos que ir para a esquerda, senão nós vamos entrar nas águas que não pode, que perde vida vai reto agora, reto, reto caralho, vai ficar atrás desse vulcão aí velho vira a vela vamos lá, vamos pegar mais velocidade é atrás do vulcão mesmo nossa, é lá onde está aquele vulcão ali? é atrás dele mais para a esquerda e virar mais para a esquerda vai ficar sem dentro é do lado daquele vulcão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai vai vou lá mas reto foco não não eu não Nossa, lá naquele vulcão Eita porra Pegou nem nós aqui Nossa, Gabriel, morrendo Pegou um fogo em baixo, Gabriel Arruma, arruma aí Eita aí, Carlão Nossa, mano, vai sair de um vulcão pra entrar no meu osso Você é louco, estamos fodidos Você arrumou aí? Nossa, solta um d'água aqui, ó E água deve sair de água Estou arrumando Estamos chegando na ilha, mano Arruma, arrua E acolha, 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 acolha E puxar a âncora, puxar a âncora Arruma, acolha, acolha, acolha Ah, porra, o que tá acontecendo aqui? Por que ele tá tomando dano? Eu também não sei por que, hein Pronto, cheguei Cortei, mano É aqui nessa ilha então, tem que achar logo, hein É É Qual que é a imagem, mano? Águia? Mano, a água tava fervendo, Dersa Ué? Por isso que nós tava tomando dano Oxi, nunca vi isso, porra, mano É, minha água, né, velho Bora descer, ô, ô, Gabriel Vamos Tacão com medo aí Mano, eu peguei um pedaço de carne Caralho, tem um barco aqui na ilha Ah Olha lá, xaloupa, olha lá, ó Vamos afundar os malucos Vem cá, vem cá, eu achei, velho Eu achei o da águia Tem uns caras aí, viado Tem uns caras aí, velho Eu achei o zinho da águia Tem uns caras aqui, ô, safado Eu vou esconder o bagulho aqui Ô, os caras tá Ô, Dersa, tudo que você fala no jogo, irmão Tem dois, tem dois, tem dois Vamos matar em apanhar Tem um no barco sozinho Tem um no barco sozinho Tá comigo? Velho, eu vou ter que ficar no barco Tem dois, tem dois, tem um no navio Porque se esses caras vêm aqui, fodeu Fogo, taca fogo, taca fogo Taca fogo É só um amigo, espere Vamos falar no jogo, peraí Alô? Alô, a EBR EBR Peraí então Somos amigos, somos amigos Beleza Alô, alô, tô falando jogo nesses Não sei Certeza que é amigo? Ah, a menina falou que é amigo Que... Fecha Alô, alô, é tudo no jogo? Ou tá no jogo? Não sei, mano É mesmo? Isso que é né Beleza Tá bom então Como é que confia agora? Tá Ah, não vê se eu tô falando jogo Tô falando jogo ou não Não sei, mano Acho que não Não, não, como vai falar no jogo? Mano, eu não sei, velho Mano, vai lá na minha tripulação Ou outras tripulações Vamos lá Não sei, mano Que que eles tão fazendo aqui, Nersa? Alô, alô Alô, alô Tô falando jogo, Nersa, agora? Não sei, mano Vocês estão fazendo missão aí? Alô? Ah Tá fazendo o que? Vai fazer aqui também Ah, eles estão fazendo desafio lá Ah, agora eles estão falando Agora eles estão falando Tá Ah, finalmente Pelo, eu tô indo com a joia aí, mano Se esse povo resolveu roubar nós Achou o negócio da ague aí, Carlão? Achei, achei aqui, ó Cadê? Ah, onde tem que pôr? Alô, alô! Agora eu não tô ouvindo ela, velho. Eu acho que eu mutei o meu aqui. Opa, me escuta? Tô, tô escutando. Fala. Vocês vão demorar muito aqui? Falou? Cara, a gente não vai demorar muito não. A gente tá só procurando as últimas duas pistas. Fechou, não vai esperar vocês terminar aí, então. Pra nós fazer a nossa, então. Qual que é? Eles estão procurando tesouro? Mas ajuda eles a achar. Eu vou perguntar pro Capitão aqui. Que? Salve, Blazer, Tuga. Capitão, ela tá fazendo o que aqui mesmo? Missão do cofre. Missão do cofre. Ah, eu vou falar pra ela aqui, velho. Do cofre. Já falou, já. Eu vou falar aqui pra ela já. Ela deve estar fazendo a missão do trofe. Mano, eu vou precisar de vocês aqui então, hein, agora. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa os mais beliques, ó. Estou vendo o ano agora. Mas tudo não é só, velho. Isso. É, vamos lá no barco, vamos lá no barco. Vamos lá no barco. Vai saber qual que é as ideias. Piratuda? Piratuda. Pô, nossos negócios estavam onde? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Pô, como é que faz pra montar o Carlon aqui? Vai em minha tripulação. É ESC, minha tripulação. Aí vai ter lá. Tensear o bate-papo por voz desse tripulante. Tá, tá. Tá desativo já. Eu vou começar com essas minhas. Tô escutando ainda, velho. Mas você foi na minha, na minha, na minha, na minha tripulação, Carlon, Cardenal. Ah, é. Tá, então. Ah, tem um negócio aí na sua direita aí, ó. Podia matar eles, né, velho. Ah, que isso, Carlon? Ah, vem cá, mas é, amigo. Pá! Vamos, vamos. Tami. Mas é pirata, velho. Pô, por que aqui tá faltando um pau aqui? Nossa, eu vou consertar ele aqui, velho. Tá faltando um pau aqui no mastro aqui, gente. No volante. Coloca aí. No volante, tá faltando um pau ali, Gabriel. Eu tentei consertar, não consegui. Mudei de roupa, mudei de roupa. Mudei de roupa. Mudei de roupa. Ah, tá, beleza. Tá pra pôr medo isso aqui. Não, mano, eu vou fazer, ó. Explicando pro Derso. Enquanto vocês vão jogando os baús pra fora, eu faço a parada pra pegar o baú especial lá. Então fechou. Então eu subo, jogo os baús pra baixo, o Derso coloca pra fora. Se vocês acharem as medalhas d'água da águia, vocês jogam pra mim, que eu preciso delas. Ô, Derso, então fechou. Então eu vou pular lá. Eu vou jogar os baús pro C. Vocês jogam pra fora e o Gabriel vai tentando armar o bagulho, então. É isso. É isso. Véio, nós vamos ter que dar a volta na ilha. Mano, eu vi um negócio lá, que se não é ficar muito perto, na hora que sobe, o barco some. Eu vi uns caras fazendo... Bom, fazer não, né? Explica, pessoal. Não coloca muito perto, porque na hora que subir a água, o barco some. É, tô ligado. Vamos deixar mais perto da ilha, pelo menos. Aquele bonzinho ali, ó. Mas vamos deixar aqui mesmo. Aqui mesmo? Vamos tentar virar pelo menos ele de frente, então, pra não catar o tesouro, então. Não, bú. Se não é pra isso sair embora. Do jeito que nós tá aqui, nós some, ó. Aham, filho. Só sai daqui morto. Caralho, viado. Será que as vai demorar? Ô, vou sim, Marco. Por favor, mano. Não tem aquele intrigador que tava contigo, semana passada? Eu despedi ele, mano. Mandei ele embora. Agora eu tô com outro aqui do bairro novato também. Aí, vou precisar de sua ajuda amanhã, pô. Se tiver como. Ô, foi mal, Gabriel. Pô, pega o peixe aqui, mano, ó. Vita ele lá e guarda pra nós. Ô, mas diz, velho. Caralho, você sobe mandar só, velho. Eu deixo minha namorada em casa pensando que eu vou mandar alguma coisa. Chega aqui e você tá mandando em mim, velho. Só pra deixar bem claro. Coloque o peixe pra fritar já, tá? Vou ficar de olho lá. Mano, elas estão começando a jogar agora. Vamos, vamos ajudar elas a terminar a missão logo. Ah? Será que elas me escutam? Vamos lá, Carlão. Qualquer coisa você conversa pra mim. Tá, tá. Pera aí, deixa eu guardar esse peixe. Mas como que eu sei que o peixe tá bom? O peixe vai ficar dourado. Fica dourado. Meu filho, é que tá branco. Então, espera. Ah, então eu vou te botar no fogo de novo. Botou no fogo. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Você é meu capitão. E que você é muito exigente de não falar no jogo. Elas que tá começando agora, né? Ainda que subiram. Elas subiram, velho. Fica no barco aí, Ders. Qualquer coisa... Ah, vai estourar, mano. Vai estourar o vulcão, hein? Ai, caralho. O Ders, tira esse barco que vai pra lá. Pode esse barco que vai pra frente. Não, não. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Não, não. Não vai. Não vai. Não vai. Não, não vai. A última vez que eu fiz ela contínua. Deixar uma caixa de madeira aqui para nós. Você está indo embora? Ok. Você está indo para o seu rumo, ok? Não é isso. Não é isso, menino. Eu não consigo chegar a tempo, ok? Assim eu vou tomar para a casa. O pessoal não me engana de longe. Danilo. Desculpa, galera, mas... Estamos juntos, vai. Eu peguei uma caixa aqui com 50 badeiras, mano, vou deixar um bairro aqui, já que o bairro que eu vou deixar mais. Acho bom. Bora lá então? Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, tá aqui, 50 badeiras. Olha lá, tem um barco fantasma lá, ó. E eles já estão tretando já, velho. Não, vamos atrás, vamos atrás do nosso cofre aqui, porra. Você é louco, meu irmão, peguei um peixe muito brabo aqui. Pega aqui, pega aqui, na moral, olha aqui, mano, o bagulho brilha, fio. Olha aí, olha lá, Gabriel. Olha aqui, o peixe. Carai, Derson. Cadê? Cadê o Carlão? Jovei ele fora. Pô, vagabundo. Pega o quê? Lá tá nos alimentos. Aí, ó. Deixa eu ver. Vou colocar uma frigideira. Esse daí deu trabalho, hein. Carai, um tubarei, chão. Ó, vou colocar uma frigideira. Carai, Derson. Não, guarda aqui. Vem cá, vem cá. Pô, pega essa sardinha queimada aqui. Eu tenho muito alimento, não dá pra pegar. Peraí que eu vou coisar aqui. Ele vai ficar pra fora da frigideira, viado. Olha, olha, olha. Olha o tamanho. Meu Deus. Vamo lá, vamo lá. Pega a chave aí, vamo lá. Ah, mas tem que tá todo mundo lá, viado. Peraí, peraí. Peraí. Vamo subir a âncora aí, eu viro ele. Vai. Alô, alô. Tá, tô falando ainda. Tô falando ainda? Tá. Tô falando ainda? Parou. 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 Deixa eu coxar. Tá até prendendo esse peixe. Pô, que demora pra esse peixe ficar pronto, viado? Vamos gravar a telentinha. E aí E aí E aí E aí E aí bora lá, bora lá bora Derso bora, tô na tua frente ó, a caixa de munição tem aqui depois achou os medalhão, traz pra mim hein, viado vai tacando os baú pra baixo, Carlão tá, fechou, já tinha botão pra fora e o medalhão é nosso bora bora bora, se deixar aqui os baús é, deixa tudo aqui ó só pra passar a porta aqui ó fechou, fechou deixa tudo aqui ó bora, bora, bora 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 é cê tê 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 Fechou o medalhão? Quer taxar o medalhão, o medalhão? Quer taxar o medalhão, viado? O medalhão, o medalhão, o medalhão, o medalhão, achei, achei. Deixa, 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 joga pra baixo. Peguei aqui, Gabriel. Vem cá, vem cá. Vou pela fada, vou pela fada. Achei muito baú aqui, velho. Mano, muito baú, muita coisa. Coroa. Coroa. Corrente deitada. Coroa. Fechou mais o medalhão? Não. Não, não, não. Pronto, correta deitada. Mas olha onde o palco ficou, mano. Olha como está ficando. Vai, conseguiu, vai, conseguiu. Vai, conseguiu. Vai conseguir conosco, ó. vai conseguir só com duas só com dois medalhão consegui não tem mais baurão joga 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 vai levando pra fora estou fechando a porta fica ai gabriel vou lá pegar vai derço vai derço vai derço que fechou corre derço corre corre nossa tá bom cara eu joguei o baú pra caramba Mano, a gente pegou o baú lendário Com dois medalhão Porra Mano Com dois medalhão só eu decifrei a parada Puta que pariu Não, mano, não Não, mas eu não despedi o fã lá Aí eu despedi ele, mano Eu pedi nele e pedi pra sair, mano Mandei ele embora Mano, ele é muito ignorante, criado Mas amanhã eu despedi o saí Ah, o Gabriel conseguiu sair pra fora? Aham Aí Mas fechou, Marlon, obrigado, Marlon Pelo amor Se colocar aqui, ó Os barril, a gente consegue comer É, vou Vamos lá, não vai deixando aí Oh, traz aquele barril vazio lá, mano Quando a gente colocar os ar dentro Nossa, olha o bicho aqui Morte Vai levando pra lá que eu tô subindo eles pra cima aí Então, então bora Tá, bora Não dá pra correr, né, mano Peraí, pronto Deixa aqui na ponta Nossa, salvou aí Tá funcionando mais rápido a impressão minha É, acho que agora o bagulho vai começar a explodir, né Tá fudido É, não Só saiu daqui Se Deus quiser não, né Esse aí é o bravo, Carlão O que é que é o bravo? Ah, então não vale agora não, mano Dá pra alguém pegar ele Não, vamos lá, Lu Tem um negócio pra você colocar mais rapidez no carinha, né, velho Você não tivesse colocado uma perna de pau nele, né, velho Nossa, olha o bicho aqui, velho Ajuda Muitos bichos, mano Fudeu, morri Deixa o barril lá Já vai, pode te ajudar Morri Falou um bicho ali, eu pensei que era frio Peraí, Derson, eu vou te reviver Não, já fui Mano, caiu o meu seu ativo, mano Puta merda Vai, Carlão Ah, foda-se, eu tô me dado ao servidor, mano Vou voltar pra sessão anterior, eu tô voltando já Vai, mano Tá igual o Loll, velho Você lembra que o Loll caiu antes do nada? Ah Mas vou ligar até o ar continuado, que deu até calor de raio É o cabeça branca É o que tem que o Loll, velho O que tem que o Loll, velho O que tem que... O que tem que a gente tá, velho quê? E essa aqui deu bom em, eu consegui subir em cima um mano, é, eu tava muito mais preparado Ai voltei, voltei Quanto que vale aquele balde rio da lenda, Gabriel? Mano, um 5k Ou mais Mano, ele perde muita vida, né mano, caindo na altura, né? Eu tenho que sooo, caramba Quanto bicho, mano A regra aqui, ó Nossa Tem mais aí? Spawnou o bagulho de explodir bem embaixo do barril, velho Ah, não, não sei, levantou o barril ou não? Não Eu sei, velho, os barril ta todo espalhado Caraca, Gabriel, tem muita ainda? Nossa Caraca Tem umas 15 piagens já Nossa, caveira fantasma Também as costas, Gabriel Tá, tá, vamos soltar aqui já Nossa, eu vou aí É nada, é nada É nada, velho É nada, velho Não para de cuidar esses vulcão Fica numa puta Fica melhor Tá, tá bom aí já? Tem um baú aí, né? É bom não? Baú acabou, só tem joia agora Tem um baú aí Valeu de novo, velho Nossa, aqui no vermelho Ah, no meio do mar lá Os bichos Não, deixa eles queres Nossa, mano Tem uns que nascem estourando já, né? Tem uns aqui, mano Mano, tá começando a tremer tudo aqui, hein? Cuidado pro barco não afundar, hein? Tô pensando no cabelo, velho Não, se você estourar tudo E o Oderson vai pro barco Você leva as coisas pra lá, então Oderson, só enquanto o barco lá, mano Vai puxando os baús já Porque se estourar o bicho Ele vai falar pra nós já Tá E lá Tô pensando isso mesmo Dá jeito, velho Então, para pra cima Não, o cara não tá Vai pra cima Vai pra aí, velho Vai pra cá Mas a puta Agora O meu amigo tá chateado Puxado, ó Lá embaixo acabou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Puxado, vai lá na praia, né? Mas dessa vez a gente vai começar a pegar os baús Eu não fico nem muito parado, mano É até agora o baú tá fora Aqui do lado eu fico sempre muito parado É Tá É Onde tá os baús? Onde tá o baú? Onde tá os baús? Onde tá o baú? Onde é que é? É muito bom E puxa embaixo do si aí, ó Nossa Meu Deus do céu, meu Deus Nossa, velho Vá lá, Gabriel Vá lá, meu Tem que pular no rio Jogar o bairro dentro do barco, velho Pô, meu Deus do céu Tá achando que eu to mal bem aqui Jogando os bairros dentro Ah não, Ders, ele tá jogando tudo dentro da água, carlinhos, agora é dois trancos Os barril tá indo tudo pra longe, cuidado que eles afundam, vai lá, vai lá Começar a afundar, você vai mergulhar pra catar, vagabundo Tá perto do barco, tá arraso também, talvez você afundar pra um cabelo Gabriel, depois você encontrou os barril aqui, pra ver se foi todos, tá? Eu não sei quantos que tem não, velho Que sapo dessa, Ders Que chato, né, velho? Cadê aquele barril que explode lá? Que chora? Sim Pô, eu sei o que mais reclamava desses baús aí, velho E agora tá querendo? Quando ele ser chato é o que mais faz falta, velho É igual você, né? É, entendeu? Ô, Carlão, o Carlão é chato, aí o Carlão não vem, cadê o Carlão? Vai encher a porra do meu saco Olha o Ders planável, parece uma bola de canhão, velho Parece as bolas que o Vulcão joga, né, velho Olha aí Calmo Certo E aí Doce akapeu adversa Tem mais dois só. Aliás, puxa ali. Só que você tem que puxar e tirar do negócio. Entendi. Tá começando a encher. Maré tá subindo a maré. Nossa senhora. Errado? Nossa. Deixa que eu pego e você... Opa! Não, ali já é de brincadeira, né? Ah, deixa que eu pego. Pega aí, saco de merda. O negócio é um lixo, velho. Opa! 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 Ah, aquele ali é subcou, mano. Sacanagem. É o que eu tô falando pra você, velho? Sei lá, vai. Eu tô lá e você me puxa. Vai, suma puta! Meu Deus do céu, velho. Eu peguei um. É, você também jogou um bom rabo, velho. Não é a vez não, velho. Não é a vez não, velho. Pode tirar. Vai, vai. Eu gosto disso, velho. Olha os bichos aí. Que porra! Tá bom, acabou. Acabou né, velho. Vai estar aqui... Tem uma lá, tem uma lá! Acho que ele dropa uma joia Pegou tudo lá né Gabriel? Peguei Deixa tudo aqui para nós fazer a selfie de novo Explorei a ilha Pelo amor de Deus você quer explorar o que mais meu irmão? Não quero explorar nada Se é assim você vai falar comigo eu não quero explorar nada mais Nunca mais na minha vida Quero mais nada Coloca o do lado do outro Vai colocar onde? Ali na frente? Vai empilhando aí Do outro lado Gabriel Eu vou lá por coisa Achei as joias aqui na frente Mais joias aqui Opa Naninha Opa 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 Fica de frente Não dá mano que tem que apontar Não precisa apontar não Tá Opa 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 Baixa, baixa É, a direção subiu, mano Coloca um de frente pro outro Aqui, mano, ó, tá mó da hora aqui, ó Vamos esconder esse bagulho aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cai na água Fica aí, porra Meu Deus do céu Olha lá o tonto, ó Você é vagabunda da sereia, velho Ae, velho, velho Mara, tá grão Vou ver aqui Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho É no vulcão ou é do lado do vulcão? É lá no vulcão mesmo No vulcão? É Não é na direita do vulcão? Claro Não, é lá mesmo Puta merda Puta explodindo tudo Ah mano, você se fodeu Nossa senhora Tá rápido Por favor Você consegue tirar a pente aí ou não? Peço que esse cara consiga Não, não, não Espera aí Vamos esperar se passar esse bagulho contigo Gabriel, você tá no comando aí? Boa Prepara pra dar uma volta aí Dá a volta por onde? Olha, fica na parte da frente né Se não for atracar aqui A gente vai parar de ir na cara do vulcão Ó Ó Ó Ó Ó Conserta's Bora 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 Apaga 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 Tá Tá Tô morrendo com certo é que a água ferve, a água tá fervendo é que a água tá fervendo aqui, aqui a água quente batemos, batemos eu do céu, tô errado já velho vou morrer velho eu tô morrendo não, 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 pega a madeira eu tô morrendo eu não gosto eu tô morrendo eu tô morrendo eu tô morrendo também eu tô curando barco eu tô morrendo eu tô morrendo o que tem que fazer? o que tem que fazer? morri 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 morri, morri cata a água e vai apagando fogo cata a água e vai apagando fogo Derson tá estourando a quebrada ou não? mano, a nave tá tudo fodido filho nossa senhora vou consertando, vou consertando barro mano vou soltar a âncora nossa senhora vamos sair fora vai ter que vender aqui vamos embora da pra vender atraquei já era, vamos ter que vender aqui mesmo consertei tudo voltando já eu tô morto vai 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 eu tô eu tô eu tô consertando tem que ser aqui mesmo é cara ele e agora né tem que ficar aqui de rola e para o bagnão consertar o maço que tá tudo regaçado me fala como é que tá a situação aí gabriel é horrível eu peguei madeira peguei madeira meu deus do céu eu vou levantar o maço e aqui não vai parar não estamos jogando estamos jogando a espalha na ilha vamos perder o barco vamos perder o barco vamos perder vamos perder nossa vamos perder vamos perder vamos perder para meu deus perdoe estou pegando um povo está ligado parou 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 de estudia é hora de vender rapaziada vamos lá vai lá vendendo eles tem que tirar essa água fervendo aqui também a água tá fervendo aqui embaixo não e arruma arruma aí ó como é que arruma essa porra aqui vai lá vender vai lá vender que eu fico aqui vai lá vender vai não dá para cair mano tá cheio de água tá fervendo já tem que ser correndo tem que ser correndo a bicha come uma viga correr com o bagulho na mão aqui filho você é burro em carlão ai meu Deus do céu eu já nem sei que não tá vendo essa a ida aqui velho água quente da porra velho tô sapecando o rabo aqui velho a banana tem uma banana aqui bora vender os mais caro já para não já o carlão tenta encostar o barco aqui viado meu Deus do céu velho o outro do tesouro aqui vagabundo vai jogando para o chão vai para o rio aí o cara mano quando você sai da água você recupera a vida velho e a gente vai fazer a ântara aqui velho e para para de ferver para de ferver rapaziada e agora mora e aí 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 e que vender tudo antes que esse vulcão começa as graças de novo vem até o passarinho dentro da água velho e aí e aí pegar nos de ouro primeiro aqui não o eu vendei, eu joguei no chão, eu dropei o novo bagulho já né gabriel, oi, já, 7k olha só, que enregaçado não, velho vamo, 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 vamo vamo vender, depois eu me recupero mano, onde é que tá aquela caixa pra colocar os bagulho aqui, essas joias eu tô com uma aqui vende pra bruxa ou pra esse cara aqui mesmo? as caveiras aí pra bruxa vamo 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 os artefatos são pra bruxa a bruxa está onde? está em cima quando você vira para a direita no tesouro você vira para a esquerda a bruxa está em cima a bruxa está em cima você leva um negócio desse tamanho você não consegue correr se fosse um baú eu não falava nada não é mas nós juntamos mais quanto você está de gold? ai não sei nem tirou print nem deu tempo também na hora vem dos vulcão batu do que lado ainda nem tem que pensar em nada também mano eu to com 200 250 150 você nem se vê como é que você enjolou sua roupa mano ou nós deu o que? deu um 100k isso aqui mano deu quase carai carai eu to num pipa e já não sei te dizer eu me fiz mano acabou aqui eu vou entrar então vai jogar uma partida com vocês que eu to muito que eu vou carregar eu vou carregar carioca carioca eu vou carregar acabou ai acabou ai dersa acabou acabou tchau tchau